Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Leis de Kirchhoff. Ao final desta aula você será capaz de aprender sobre as leis de Kirchhoff e analisar circuitos com duas fontes. Lei de Kirchhoff para a tensão ou lei das malhas. A tensão aplicada a um circuito fechado é igual a soma das quedas de tensão naquele circuito. Este fato foi usado no estudo de circuitos em série. Vejamos. Tensão aplicada igual soma de quedas de tensão. Vt, tensão da fonte igual a V1 mais V2 mais V3 mais Vn. Onde V1, V2, V3 e Vn são as tensões nos resistores. Outra forma de enunciar a soma algébrica das subidas e das quedas de tensão deve ser igual a zero. Uma fonte de tensão é considerada como um aumento de tensão, sinal mais. E a tensão sobre um resistor é considerada uma queda de tensão, sinal menos. Tensão aplicada igual... Não. Tensão aplicada menos soma de quedas de tensão igual a zero. Então, Vt, tensão da fonte menos V1 menos V2 menos V3 menos Vn dos resistores igual a zero. Introduzimos o símbolo de somatório. Somatório de V ou somatório das tensões igual a Vt menos V1 menos V2 menos V3 menos Vn dos resistores igual a zero. Exemplo... Circuito em série, fonte de tensão no valor de 100 V, queda de tensão de 50 V no primeiro resistor, de 30 V no resistor 2, de 20 V no resistor 3. O método é percorrer a malha fechada, começando do ponto indicado aqui em vermelho, colocar os valores das tensões padronizadas da seguinte maneira. Tensão... Sinal de saída mais para a fonte mais 100, sinal negativo no resistor menos 50, sinal negativo de saída... Menos 30, sinal negativo de saída do resistor menos 20. Essa indicação de sinais é em função da polarização realizada pela corrente. A corrente, quando entra no resistor, polariza com mais, quando sai, polariza com menos. Então, para escrever a equação de tensão da malha fechada, pegaremos o sinal de saída de cada componente. Vejamos a direita, somatório das tensões igual a zero, VA da fonte é positivo, menos V1, menos V2, menos V3 dos resistores, igual a zero. Substituindo os valores, 100 menos 50, menos 30, menos 20, igual a zero. Zero igual a zero. Equação correta, verdadeira. Próximo exemplo, calcular o valor de VB. Saindo do ponto em vermelho em destaque, passaremos na fonte de tensão e sairemos no sinal mais. Passaremos nos três resistores e sairemos no sinal menos. E na fonte de tensão VB, também, ao sair, colocaremos o sinal menos. Vamos acompanhar na direita. Somatório das tensões igual a zero. VA menos V1 menos V2 menos VB menos V3 igual a zero. Substituindo, 15 menos 3 menos 6 menos VB menos 2 igual a zero. 15 menos 11 menos VB igual a zero. 15 menos 11, 4. Vamos fazendo o jogo aí de sinais e de posições, VB igual a 4 volts. Lei de Kirchhoff para a corrente ou lei dos nós. A soma algébrica das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem do mesmo nó. ao centro temos uma figura onde o nó central conecta 4 resistores em um deles chega uma corrente de I1 e sai 3 correntes, I2, I3 e I4 então a soma das correntes que entram I1 só ela que chega à esquerda da igualdade soma das correntes que saem I2 mais I3 mais I4 à direita da igualdade exemplo, temos 3 resistores no resistor do vertical I2 igual a 7 à esquerda I1 é a variável que buscamos e à direita I3 igual a 3 amperes então a soma das correntes que entram, que chegam só tem I2 à esquerda e soma das correntes que saem I1 mais I3 à direita da igualdade fazendo as substituições 7 igual a I1 mais I3 realizando a conta I1 igual a 4 amperes e chegamos na análise de circuito com duas fontes nesse tipo de circuito se percorre as malhas da esquerda e da direita e no nó central superior encontraremos uma equação de corrente formando, totalizando 3 equações em um sistema matricial 3x3 essa abordagem é cansativa e de modo a evitar isso já fornecemos a corrente central no resistor de 3 ohms no valor de 6 amperes com isso restará para vocês calcularem I1 e I2 utilizando a lei de Kirchhoff das tensões ao final pode-se comprovar se o cálculo está correto utilizando a lei de Kirchhoff das correntes vejamos na malha da esquerda passaremos na tensão de 58 ficará mais 58 passaremos no resistor de 4 ficará menos 4 I1 e passaremos no resistor de 3 menos 3 vezes 6 igual a 0 continuando 58 menos 18 igual a 4 I1 na sequência 4 I1 igual a 40 e 1 igual a 10 amperes a segunda corrente do lado direito começaremos onde o mouse está passando passaremos no resistor de 3 com sinal mais mais 3 vezes 6 passaremos no resistor de 2 ohms com sinal menos sinal de saída menos 2 I2 e passaremos na fonte VB sinal de saída menos menos 10 fecharemos o percurso somando as tensões na malha fechada igual a 0 temos aí mais 18 menos 2 I2 menos 10 igual a 0 mais 18 menos 10 de um lado 2 I2 do lado direito ficamos com 2 I2 igual a 8 implica em I2 igual a 4 amperes e para provar faremos a lei de Kischoff dos nós lei de Kischoff das correntes ou lei dos nós nesse nó superior onde chega a corrente I1 de 10 amperes e sai uma corrente de 6 e uma corrente de 4 10 igual a 6 mais 4 10 igual a 10 é verdadeiro nesta videoaula você aprendeu as duas leis de Kischoff lei das tensões e lei das correntes e analisou um circuito com duas fontes e para terminar esta apresentação deixo meus contatos na tela qualquer dúvida assista novamente a videoaula publique no mural do Google Sala de Aula e consulte o material de apoio fico por aqui obrigado um forte abraço